Estamos de volta, programa no ar, Fato Brasil, hoje aqui no programa, Fabrício Brito, presidente da Fato Brasil, ele fala presidente, é presidente sim, é um cara batalhador, começou dentro de um navio, hoje tem uma grande empresa, a primeira empresa a trabalhar com tripulantes, com qualificação de mão de obra, a melhor, posso falar, porque estou lá dentro, porque hoje você entra lá, tem um navio em terra, dentro da sua empresa, com todos os padrões necessários, então você tem que se orgulhar muito desse título de presidente. Tá bom. Fabrício, navegar é fato? Navegar é fato, navegar é fato, um projeto novo que a gente criou agora, um curso de dois dias, gratuito, para todas as pessoas que queiram conhecer sobre esse mercado dos cruzeiros marítimos. O curso navegar é fato, ele além de tudo o que a gente vai expor, explicar sobre o mercado de trabalho, cargos e salários, carreiras, as características das companhias, como embarcar, todas essas informações, a gente também vai trabalhar com alguns conceitos importantes daquilo que a gente estava falando, né? As pessoas não sabem se apresentar, essa coisa do marketing pessoal que é importante, como atender, como fidelizar um cliente, então isso tudo também está inserido na grade curricular do navegar é fato, porque é um curso que tem o objetivo de apresentar um mercado de trabalho e também de melhorar o ser humano, porque a fato sempre foi pautada, digamos assim, todo o nosso conceito, todo o nosso objetivo sempre foi a melhora do ser humano. E é um curso gratuito, é só ir lá, se inscrever, como é que funciona? As pessoas podem se inscrever através do Facebook da FATO ou também através do telefone 3288-2258, telefone da FATO, ou pelo site também. E gratuito? Gratuito. Não tem custo nenhum? Não tem custo algum. Material, nada? Material, não tem que pagar nada. É o famoso ame ou deixe a profissão, é isso? Você vai lá para descobrir o que você vai fazer dentro de um navio, se é aquilo que você pretende, se é o que você imagina, se não é, e aprender como se apresentar numa entrevista, qual a área que tem lá, o que você pode mais se adequar dentro de um navio, é isso? Isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu quero trabalhar no navio, ah, eu estou ouvindo todo mundo dizer que trabalhar no navio é legal. Lá a gente vai mostrar efetivamente para as pessoas o que é. E quais as áreas também, ah, porque eu acho que eu sou o máximo de bartender, mas você vai ser melhor como um recriador, é isso? Isso mesmo. Ah, muito legal. É um projeto muito bom e assim, a gente sabe que é um projeto que se caso a pessoa não se interesse pela área de cruzeiros marítimos, o que ela vai receber de informações vai ser válido para a vida. Muito legal. Então... Marketing pessoal, imagina, em qualquer entrevista de emprego que você vá, postura, tudo isso é importante, né? Eu vou dar aula, é um projeto que eu sou um dos professores também e eu tenho certeza assim que vai ser muito bom. Aliás, você está com uma belíssima equipe lá, né? Quantos professores e instrutores você tem hoje lá, mais a coordenadora? Nós temos em média de 10 a 15 instrutores, a coordenadora pedagógica que é a Vera Lúcia Guimarães Pereira. A gente tem agora um setor comercial que a gente nunca teve na realidade e o Sérgio Bratos está fazendo esse trabalho para a gente muito legal, até porque a gente está nessa fase de expansão, então era necessário esse setor comercial. A gente está agora com uma nova agência de publicidade, que é a Idea, do Diego. Diego, um abraço, um cara muito de gente boa. Então, assim, a fato, graças a Deus, a gente sempre teve uma turma do bem, né? Então, isso faz com que a gente trabalhe com tranquilidade. O astral de lá é maravilhoso, eu acho que por conta de ser todo mundo do bem mesmo, acaba que o ambiente é muito agradável, você entra, você se sente em casa e você também tem o espaço para eventos. Isso. Nós temos o Espaço Fato, a gente fez uma noiva agora no final da semana, foi muito legal. Produziu uma noiva lá ou fez um... A noiva foi produzida no Espaço Fato. Então, ela foi para lá, utilizou a cabine como espaço de preparo, depois a gente teve lá o espaço do bar, então, se a noiva quiser, por exemplo, a gente prepara um mini coquetel, coloca um mordombo de posição. Para as amigas, imagina, à tarde, as amigas passarem lá. Serviço de fotografia, então o fotógrafo já está lá, já tira as fotos, aí faz um book, sabe, especial daquele momento que é o momento do preparo. A gente também tem convênio com cabeleireiros, maquiadores, então a noiva se prepara lá. E um espaço lindo, charmoso, grande, é o que você falou, é um espaço que dá para realizar eventos, então, que delícia, né? Naquele seu momento mesmo, você poder dividir com a família, com a mãe, com as irmãs, com as amigas. Como a escola ficou muito bem estruturada, muito bem equipada, hoje a gente também oferece o espaço para algumas empresas para fazer treinamento corporativo, reuniões, palestras e tudo mais. Porque a gente tem lá o espaço, um espaço diferente aqui em Santos. Eu ainda não vi nada parecido. Realmente discreto, né? Uma coisa gostosa mesmo. Bom, a gente ainda vai bater um papo, porque eu quero que você passe todas as informações da Fato antes de encerrar esse bloco, porque agora eu quero chamar um chá da tarde. Nós estivemos com o Clube Soroptimista, programação do mês de março, né? Eu fui convidada para essa tarde deliciosa, encontro de amigas do Clube Soroptimista de Santos e a gente vai conferir alguns depoimentos agora. Nós pensamos em fazer esse encontro considerando-se que é um mês que se comemora tudo sobre o Dia da Mulher, né? E o nosso trabalho é eminentemente voltado para o Dia da Mulher, né? Para a mulher, para a menina. Então é com muita alegria que a gente senta para conversar, para trocar ideia, confraternizar, diante do trabalho aí que a gente faz, que é sempre pensando projetos, enfim, desenvolvendo coisas para as mulheres. Hoje no nosso clube, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Educar é Papo Sério. São palestras, workshop, que fazemos com adolescentes falando da violência, né? Mostrando o quanto a violência está começando muito cedo na casa das mulheres. São meninas sendo agredidas. Está aí o caso Eloá, né? Que mostra isso para a gente muito claramente. Fazemos palestras para sorotimistas falando de liderança, de motivação, da importância dessa mobilização, dessas voluntárias, né? No trabalho com a mulher. Fazemos para as mulheres que participam de ONGs na cidade. Então são mulheres que moram na periferia. Então fazemos palestras no mercado municipal, naquele bairro Vila Nova, onde a carência é muito grande. Sempre falando da Lei Maria da Penha, da importância da autoestima da mulher, da importância dela se valorizar para ocupar, nesse cenário que nós temos, ocupar um lugar melhor, um lugar mais digno, né? Com cidadania, né? Foi um movimento bastante interessante porque envolveu não só as organizações, as ONGs como o Sorotimismo, o MAF e a Ordem dos Advogados do Brasil e todas as secretarias da Prefeitura através do Conselho, mas também a Coordenadoria da Mulher, com o trabalho da Fernanda, um trabalho dinâmico, buscando essa mulher que ela viu como um projeto do Com Mulher, que era aquelas assembleias itinerantes que nós fazíamos, que era ir lá onde ela está e não esperar sempre vem a mim, entendeu? E a Fernanda pegou isso na unha, fez a campanha do Basta, vendo o problema da violência, mas junto com a violência a gente estava também tentando mostrar caminhos para essa mulher. Nós estamos, esse dia internacional da mulher é um símbolo, né? Passa a ser um símbolo, porque a gente já está na semana, mês, porque é um momento de envolver. Porque, embora a gente faça isso sempre, a mídia cai mais em cima nesse período onde existe uma data significativa. E essa data, como eu falo, a gente homenageia? Sim, homenageamos as mulheres que lutam, que falam, que colocam seus problemas e que ajudam as outras. Porque nós temos que estar sempre fazendo uma corrente de força, né? De união. Mas é também um momento de reflexão, para a gente cada vez mais pensar, somos mulheres. Por quê? Para quê? Como? Como nos veem? Como queremos que nos vejam? Quais são nossas obrigações e deveres? Porque não buscamos só direitos. Música 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 O que eu tenho em mente é conseguir manter o meu quadro associado, né? As sócias do Santos Praia. Capitalizar mais sócias para o nosso clube. Uma coisa que o meu eixo, no momento, né? Que é o meu pilar, meu pilar é o cinco, são os cinco pilares que o Sorotimista tem, cada grupo tem, e o meu pilar está trabalhando na criação de um novo clube. Então, o objetivo é ainda, na gestão da Liliane, a gente firmar esse clube, que é o clube de Cubatão. Um sorotimista em Cubatão. Nós já estamos fazendo reuniões preparatórias, orientando, tudo. Esse é um trabalho que o eixo cinco, que o pilar cinco, que é apoio à missão, vem fazendo. Já desde o ano passado, durante a gestão da Liliane. Queremos concluir, e com isso, nós nos tornamos um clube, como dizer, como é que a gente diz? Temos um clube afiliado, que é o clube de Cubatão. Essa é uma das nossas ideias. E fazer com que tudo prospere, né? Nós, Sorotimistas, somos em primeiro lugar. Somos irmãs no servir. Somos voluntárias, somos empresárias, profissionais liberais, que temos um trabalho no voluntariado, fazer com que as nossas irmãs, mulheres e meninas, possam estar trabalhando em favor dessas pessoas que ainda não têm uma condição. Então, todas que quiserem, podem nos procurar. O clube Sorotimistas Santos, o clube Sorotimistas Santos Praia, e que nós ainda, possivelmente, mais para junho, o clube Sorotimistas de Cubatão. Que venham a nós, juntarmos numa grande corrente, não só de lembranças, de festejos, celebrações, mas estar com trabalhos, porque o nosso Sorotimismo é internacional. Estamos aí em mais de 120 países. Então, temos que estar nos apoiando para saber o que estaremos fazendo junto, que venha um direcionamento, vem da federação, tudo para que a gente possa formular nossos objetivos. Mas, já estamos no caminho. E agradeço a vocês por estarem presentes nesta nossa celebração do Dia da Mulher.